Hoje, com profundo pesar, prestamos nossa última homenagem ao subtenente PM veterano Elcio Bento da Silva. Um homem cuja trajetória de vida foi marcada pela dedicação, coragem e compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade. Durante anos, ele vestiu a farda com orgulho, enfrentando desafios e superando adversidades com uma bravura exemplar. Em cada operação, em cada missão, Elcio demonstrou um profissionalismo e uma ética que servem de exemplo para todos nós. Sua presença será eternamente lembrada por aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. A vida do subtenente Elcio não foi apenas uma carreira militar, mas um verdadeiro serviço à sociedade. Ele foi um pilar de força e segurança, sempre pronto para ajudar e proteger. Seus colegas o descrevem como um líder nato, alguém que inspirava confiança e respeito. Seu legado é imensurável, não apenas pelas ações no campo de trabalho, mas também pelo impacto positivo que teve nas vidas de tantas pessoas. Em momentos difíceis, Elcio era a mão firme que guiava e o ombro amigo que confortava. Sua partida deixa um vazio imenso, mas sua memória permanecerá viva em nossos corações. Neste momento de dor e tristeza, gostaríamos de expressar nossos sentimentos e solidariedade a todos os familiares e amigos próximos. Sabemos que nenhuma palavra pode aliviar a dor da perda, mas esperamos que as lembranças dos momentos compartilhados com Elcio possam trazer algum conforto. Ele deixa para trás uma família orgulhosa e muitos amigos que o admiram profundamente. Que possamos honrar sua memória continuando a trilhar o caminho da justiça e da bondade que ele tão bem exemplificou. Sua vida foi um testemunho de dedicação e fé, e sua ausência será sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Estas palavras resumem perfeitamente a vida do subtenente Elcio Bento da Silva. Ele viveu e trabalhou com uma integridade inabalável, sempre fiel aos seus princípios e valores. Sua fé e determinação foram a base sobre a qual construiu sua carreira e sua vida. Agora, ele descansa em paz, deixando para trás um legado de honra e coragem que continuará a inspirar futuras gerações. Que sua alma encontre a serenidade merecida e que sua história permaneça como um exemplo eterno de serviço e devoção. Descanse em paz, subtenente Elcio. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A história do subtenente PM veterano Elcio Bento da Silva é um testemunho de resiliência e serviço abnegado. Desde o início de sua carreira, Elcio demonstrou uma paixão incomum pelo que fazia. Cada dia de serviço foi uma oportunidade para ele se dedicar a proteger e servir a comunidade, colocando a segurança dos outros acima de sua própria. Em seu posto, enfrentou diversas situações críticas com uma calma e eficiência que só os verdadeiros profissionais conseguem manter. Seus anos de serviço não apenas refletiram seu compromisso com a polícia militar, mas também mostraram seu amor por sua pátria e seu povo. A dedicação de Elcio ia além do trabalho. Ele era conhecido por seu caráter íntegro e por ser um mentor e guia para muitos jovens policiais. Sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e experiência, Elcio ajudou a formar uma nova geração de policiais com os mesmos valores de ética, coragem e responsabilidade que ele personificava. Seu legado educacional é evidente nas ações de cada um que teve o privilégio de aprender com ele. Cada conselho, cada lição, cada palavra de encorajamento que ele ofereceu deixou uma marca indelével nos corações e mentes daqueles que o cercavam. Mesmo fora do serviço, Elcio continuava a ser um pilar de sua comunidade. Ele participava de ações sociais, ajudava vizinhos e amigos, e era conhecido por seu espírito generoso e altruísta. Seu impacto positivo estendia-se para além dos muros da corporação, tocando a vida de todos ao seu redor. Era comum vê-lo envolvido em projetos comunitários, sempre buscando maneiras de melhorar a vida das pessoas. Essa dedicação incansável à causa pública fez de Elcio uma figura querida e respeitada em toda a comunidade, um verdadeiro herói local cujas ações falavam mais alto do que palavras. Neste momento de despedida, lembramos com carinho das inúmeras contribuições do subtenente Elcio Bento da Silva. Sua jornada, marcada por atos de bravura e um compromisso inabalável com a justiça, serve de inspiração para todos nós. Ao olharmos para trás, vemos um homem que viveu plenamente, sempre guiado por uma fé profunda e uma determinação inabalável. A tristeza de sua partida é imensa, mas somos consolados pelas memórias de sua vida bem vivida e pelo exemplo que ele deixou. Que sua história continue a inspirar e motivar aqueles que seguem seus passos, perpetuando seu legado de serviço e honra. O subtenente Elcio deixa para trás um legado de integridade e valentia. Sua vida foi uma verdadeira demonstração de como uma pessoa pode impactar positivamente o mundo ao seu redor. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e dedicação. Agora, enquanto nos despedimos dele, fazemos isso com o coração cheio de gratidão por tudo que ele fez. Que sua memória nos guie e nos inspire a ser melhores, a lutar pelo bem comum e a viver com a mesma fé e determinação que ele demonstrou em cada dia de sua vida. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!